Nosso almoço de Páscoa, fazendo barbecue, matar o povo de inveja. Teve que passar por ali com o meu marido lindo, maravilhoso, por esse gelo, porque não dá para ele subir ali. Bem que ele poderia ter botado um acesso para ele mesmo, né? Aqui. Já está com ele. Vou buscar, vou fazer o suco e fazer o que mais? Não sei. Ele saiu por aqui. Eu fiz também essa mensagem para os vizinhos. Jesus está vivo. Feliz Navarro. Aleluia. E a minha cunhada, a cunhada do meu marido, ela trouxe para a gente, que é costume dos portugueses, como isso aqui. Eles chamam de massa, eu chamo de bolo. Em homenagem, ela disse que é homenagem à minha sogra. Meu cachorro está sentindo mexendo em casa, e eu é menino. E meu marido saiu por aqui, que é que tem esse elevador aqui, que eu já mostrei a vocês anteriormente em outros vídeos. mas vou mostrar não. Esse elevador aqui, que eu já trago para a garagem, né? Ele poderia, quase derrubou o celular, ele poderia ter... Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho para estar explicando essas coisas. Mas vai ser rápido esse vídeo. Ele poderia ter ido por aqui. Quando ele fez esse acesso para ele, essa rampa aqui. E a gente veio por aqui, e aí por ali ele entrou. Porque ainda tem essa neve aqui. Tem até esse negócio aqui, que eu tentei mostrar para vocês. Mas não tinha um aqui. Eu disse no ouvido de cachorro que podia se furar com ele, mas não. Pode se machucar, né? Se ele fosse grande, ele mostra. Os vizinhos estão bem em casa. E a mensagem... Deixa eu ver se dá para ver. Não, quase não dá para ver. Jesus está vivo. Feliz Easter. Aleluia. Jesus está vivo. Feliz Páscoa. Aleluia. Então... As portas aqui, tem isso aqui. Que é para entrar luz em casa. E também... É por segurança, né? Que você não vai abrir logo de cara. Só que dessa época de inverno... E tem a outra porta. Meu marido pediu para botar isso aqui. Para... É... Por causa disso aqui. Ele tinha colocado um vidro aqui. Tem um vidro. Eu vou mostrar esse vidro por dentro. Ah, não. Não dá para ver porque também ele botou aqui. Ele colocou... Tem um vidro... Uma janela de vidro aqui para entrar luz. E a gente não precisa abrir... Quando alguém chega. Quando alguém bate. A gente está com fome, minha menina. Ok? Então... Essa é a nossa Páscoa. Eu desejo para vocês Feliz Páscoa com sua família. Não saiam de casa de jeito nenhum, ok? Beijo. E fiquemos com Deus. Lembrando, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, né? Não é ensinar os seus filhos. Não é nada de coelho trazendo o ovo, não. Que o coelho não bota ovo. O coelho bota merda. Ok? Beijo. E fiquemos com Deus. Tchau, tchau.